Eu sou Daniela Ver Cruz, psicanalista e master coach. E hoje eu venho falar do episódio que eu quero começar falando aí das personalidades. Vamos ver se você se identifica. Entusiasta! Uau! Com essa eu até me identifico, hein? Talvez você conheça alguém assim. Então eu vou definir, tá? A pessoa entusiasta é aquela pessoa que pega o embalo, sabe, da novidade? Ai, eu tenho vontade de começar faculdade e tal. E aí comecei direito. Aí você para no meio do caminho. Aí quem sabe você vai lá pra psicologia, nutrição. Aí para no meio do caminho. Ou talvez você seja aquele que se entusiasma com o primeiro amor. Quem sabe o segundo, o terceiro, né? E tá sempre se entusiasmando. Ah, esse agora é a minha alma gêmea. Você conhece alguém assim? Então, diante dessa personalidade, como manter a liberdade, né? A liberdade de escolha, de diversão com o entusiasmo, a alegria. E como fazer com que você se permaneça responsável? Isso mesmo, evitando o quê? A dor. A dor do amor. A dor de ter que decidir dentro de uma profissão. Porque quando você está na faculdade, você tomou um rumo. Só que a partir dali, você tem o nicho de onde você vai trabalhar. Como você quer se desenvolver. Se é uma carreira dentro da empresa. Se você quer permanecer naquela empresa. Se no teu caso, você quer abandonar. Então, assim, como evitar a dor? Porque de dor, a gente não gosta. Só que somos adultos, verdade? E queremos, sim, entender da nossa personalidade. E a partir dali, tirar vantagem disso. E aí, eu tenho, por exemplo, a questão de manter a excitação com a ocupação. Então, assim, você está lá, ocupadérrima, ocupadíssima com aquele novo amor. E aí, alguma coisa te chama a atenção e te decepciona. Eita! A pessoa entusiasma já tira o foco daquele em questão. E vai para o próximo. Isso já aconteceu com você? E aí, Daniela? Mas eu não acho que seja um defeito. É o defeito da pessoa. Olha, não é defeito de ninguém. É perfeitamente normal, tá? É apenas uma personalidade que se iguala mais a você. Falando das nove personalidades do Enneagrama que eu quero trazer para vocês, tá? Que vem ali de como definir a personalidade dentro da psicologia da psicanálise. Então, assim, não há certo nem errado. O que há é quando você se identifica, você consegue entender o mecanismo teu, né? Que te causa excitação. O mecanismo teu que te causa vontade de viver, de ser desafiado. Então, você engaja naquilo, né? E se é profissionalmente? Aí a questão profissional. Porque profissionalmente, a gente quer ter dinheiro, estabilidade, as responsabilidades financeiras. Não é verdade, entusiasta? E como se fazer valioso, valiosa dentro dessa empresa que você trabalha ou dentro dessa profissão. Encontrando desafios, né? Aí, semanais, mensais. Para que você mesma não perca o entusiasmo, verdade? Isso depois nós vamos falar. Agora, eu quero muito comentar como ser honesto dentro do coaching, nesse caso, tá certo? Você quer se sentir bem, tô bonzão, tô legal. Não quero dor, não. Nem a dor da decisão. Porque isso é o que acontece. Quando você se desilude, perde o entusiasmo, aí vem a desmotivação. Isso já te causou dor? Explica pra mim. Escreve aqui nos comentários. A mim sim. Quando eu não entendi o meu tipo de personalidade. E sendo honesto com você mesmo, com você mesma, né? Apoiando esse processo de entendimento, tá? Completamente. Como que você faz pra mover pro próximo passo? Ou seja, concluir uma fase entusiasta. Daniela, como assim? Concluir é o que te faz permanecer naquele trabalho, naquela profissão, com aqueles estudos, com aquela pessoa. E como que você conclui? Você enquadra. A ideia é enquadrar. O motivo, as razões, as qualidades que te mantêm ali. O que te causa de alegrias, de entusiasmo. Te deixando livre pra escolher afora, né? Só que mantendo relacionamentos saudáveis. Mas você entenda bem que a questão aqui é causar menos dor pra você. E uma vez que você entende isso, você causa menos dor ao teu redor. Você tá entendendo? Então, isso é uma lei que se chama lei da vibração. A lei da causa e efeito. Que tem tudo a ver com manifestação. Então, você que tá querendo manifestar coisas incríveis na tua vida. É muito importante que você entenda que existe um caminhar. Existe uma reprogramação, né? Um enquadramento do que você tá vivendo. E quando você se entende, você consegue manifestar de uma forma muito mais alinhada. Entendeu? Entendeu?